E aí, galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui de novo, no mais um desafio, com o meu amor, meu lindo, meu sobrinho. Aaaaaah, gostoso! Falou, galera. E aí, galerinha, tudo bem? Hoje vai fazer outro desafio. Outro desafio, que é o desafio da House Preta. E hoje, eu acho que isso vai ficar gelado, hein? Vai ficar gelado, se não posso não aqui. Vai virar a era do gelo, hein? Então, sim, bora com a gente e solta a vinheta, diretor! Então, voltamos, galera, agora. Vamos lá, vamos começar a brincadeira, esse desafio louco, né? House Preta, a gente comprou três, pra ficar bem gelado. Temos aqui dois copos com bastante gelo. Ó, tem bastante gelo e água gelada, é claro, tá aqui. Então, vamos abrir as House agora, me ajuda aí, tá? A gente colocar rápido, vamos abrir rápido, vamos abrir rápido. Vamos abrir primeiro. Ih, vai virar uma zona esse aqui. Ó, tem que tirar do saquinho. Bota sem papel ali. Vamos lá, vamos abrir, vai colocar tudo na boca. Ai, meu Deus. Gente, eu não gosto muito, já não gosto dessa bala, né? Ela com água gelada vai ficar uma coisa horrorosa, né? Então, vamos ver como é que... Tá derrubando tudo. Tá derrubando tudo? Tá, preste atenção. Ó, você falou, vai logo, vai rápido. Isso é uma coisa rápida. Mas não derrubar. Então, vamos porque eu acho que quem cuspir, não pode, tem que ser o tempo, né? Tem que ficar o tempo, quem fica mais tempo com a bala na boca. Então, vamos fazer logo esse desafio para ver que eu vou ganhar, né? Porque, nossa... Ah, não, eu não ganho, não. Ganho. E o último desafio, eu ganhei. Ah, nem lembro quem ganhou. Se você lembra aí, eu deixo aqui embaixo. Acho que foi ele, né? Não, foi o segundo aquele que eu ganhei. Tá bom? O terceiro... Ó, as balas estão aqui. Ai, muita bala, meu Deus. Então, tem que colocar, colocar logo a água para ficar gelada. Não, acho que é melhor eu colocar logo as balas, né? Vou botar logo o copão d'água aqui. Bem... Ih, quase que cai. Bem gelada. Vou botar quantos? Três? Não, tem que botar uma a uma, né? Botando... Até acabar as balas. Não, tu jogou a bala aí dentro? Já. Aonde tu jogou a bala? Ô, Bocó, não é pra botar ali dentro, não. É pra botar na boca. Aí já foi. Que bizonho, gente. Então, vai. Tem que ir dividindo. Vamos ver se vai dar. Porque ele jogou a bala aí, né? Vai, bota... Não, não bota, bebe, agora. Vou botar tudo na boca. Tá com duas? Hum. Então, três. Quatro. Não tô com quatro nem feito. Tem. Olha. Quatro. Quatro. Porra, mas tá gelando. Quatro. Oito. Oito. Nove. Nove. Quatro. 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 Quatro? Quatro. 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 Não cabe nada? Como é que não cabe nada? Não cabe? Quatro. Quatro. Agora, não pode engolir a água. Tem que ficar, bota a água, viu? Tenta, 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 tenta. Tenta, tenta. Eu vou amar, ai, vou amar, vou amar. Não vale, não vale! Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei! Gente, isso é muito ruim! Não, não! é muito gelado não dá não eu consegui os barretons a gente acha que o desafio era esse mesmo era esse mesmo os dois não conseguiu ficar muito tempo com a bala não conseguiu mas já estava gelado eu consegui, quando você cuspiu eu consegui a segunda sou eu então tá, ele ganhou eu perdi fazer o que? então se vocês souberem algum desafio deixa aqui em baixo que a gente vai tentar fazer para vocês e se você gostou do vídeo dá um like, curtiu, se inscreve no canal se você não é inscrito e faz mais o que? curte nas redes sociais e compartilha nas suas redes sociais também então ó, beijo uma ótima semana, fique com Deus